Salve, salve, curiosidade do canal, começando mais um vídeo para vocês, hoje, polo, não sei se é fixa, não sei se é ar, vamos saber aí no decorrer do vídeo, já deixa o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos, vou mostrar esse carrinho excelente para vocês, baixo, naquele jeito que eu gosto, desdilata, sem detalhes, bagulho mil graus mesmo, dá uma ligada isso aqui, curso de cabeça com multimídia, sedador, bagulho um pelo, vei, demais, e sem mais delongas, vamos apresentar o dono para vocês aí, salve mano, salve, se apresenta aí para a galera, qual é o teu nome? Sou Rafael, sou de Londrina, tenho 28 anos, 28 anos, e tem suspensão a ar, suspensão a ar, suspensão a ar, bota de 10 mililitros, mangueira tudo prensada, contou aonde isso? eu mesmo montei, só comprei, é o kit, eu mesmo montei, que ano que ele é? ele é 2009, 2009, essa frente, hoje falaram para mim que até o 2005, 2006, eu acho que é aquele farol redondinho, isso, é o frente Mercedes que eles falam, isso, é o frente Mercedes passou em 2008, 2009, ele já é essa frentinha, essa frente aqui, e o 2010 já é aquela frentona mais bonita, outra pergunta, é o Comfortline esse? esse é o Comfortline, Comfortline 2009, suspensão a ar de 10 mililitros, mangueira prensada, que roda que está usando? aro 18, Santa Mônica, pneuzinho 6540, bicho encarnado, encarnado mesmo hein, mecânica caixa de roda erguida, caixa de roda feita, alguma coisa? eu só erguei o motor, o câmbio, fiz as quatro longa-era aí na frente, para não usar aqueles terminalzinhos alongados, e eu não chapeei o carro ainda, pretendo chapear, e pretendo abrir a caixa de roda de trás, pretende? pretende, mas isso aí? é, mas eu viajo bastante com o carro, então ele está sem detalhes, sem cortes, sem cortes meu Deus do céu, mano, parabéns pela nave, essa cor, que cor que é essa daí mano? é um fundo metalizado e no documento, fica só cinza? só cinza, só cinza é igual o meu, meu é azul, mas meu carro é verde na realidade, parece que é verde, mas não é verde ah, igual o que faz com o meu, é verde, mas é meio amarelo, meio verde, não é é uma cor esquecida, aqui nessa cor que é bem difícil ver, é difícil, é verdade é difícil cara, parabéns mesmo, parabéns pelo carro, tem porta-mala personalizado alguma coisa? não, eu mesmo que fiz o projetinho ali, mas... básico, mas tem como mostrar, pode mostrar para a galera? tudo em casa? é, tudo em casa, é a calçona, tem uma arguila aqui dentro também meu Deus, mas ficou bacana, cendinho em alumínio, não gera ferrugem não, só falar para você, já vai fazer 3 anos, nunca fiz nada nada, só montou e deu só montei e marcha demais, demais mano, parabéns pelo carro obrigado obrigado por disponibilizar aí as imagens do teu carro nada, obrigado, você veio lá de longe lá, rapaz tamo junto, mano é conteúdo, vale a pena tô olhando com o Juninho, qualquer dia vai brotar lá não, fechou, minha casa tá com porta aberta lá, esse dia fica lá em casa eu já fui, eu fui até para lá de Balneário, agora não sei qual cidade que é agora tem Biguaçu, tem São José, tem Fulanópolis tem Fulanópolis Fulanópolis você desce ali e sai em Balneário é, um pouquinho antes, Balneário é antes a próxima cidade depois é Tijuca, se eu não me engano tem uma cidade antes não vou lembrar, não fui até lá, eu mesmo o Juninho mesmo falou assim, que quer ir para outra cidade eu falei, ah, vou meter o louco e vou para a praia vai bem, vai mesmo, vai mesmo eu vou sozinho vai mesmo, eu vim, eu vim de carona não, mas não, mas vai com ele só não vim com o Corsa porque ele tá fazendo uns ajustes por causa da rifa mas fora isso e não ter a presença, tá ótimo filmando meu carro, tá bom mas é isso aí galera, eu vou soltar o take desse carro aí espero que vocês gostem deixa o dedo no like, compartilha e se inscreve no canal, beleza? soltar o takezinho aí, fomos! tchau 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 E aí E aí E aí E aí